Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que dentro desta área protegida se produz um famoso vinho, o vinho de colares? Apesar deste parque natural se encontrar muito próximo do mar, desde há muitas centenas de anos que aqui se plantam vinhas e se faz vinho. Estas vinhas são na zona de colares, localidade reclinada sobre duas colinas da Serra de Sintra. As videiras tendem os braços pela areia em parcelas divididas por muros de pedra seca, protegidas com paliçadas de gana seca contra os ventos marítimos. E tu, já tinhas ouvido falar deste vinho de colares? E tu, já tinhas ouvido falar deste vinho de colares? E tu, já tinhas ouvido falar deste vinho de colares? E tu, já tinhas ouvido falar deste vinho de colares? E tu, já tinhas ouvido falar deste vinho de colares? E tu, já tinhas ouvido falar deste vinho de colares? E tu, já tinhas ouvido falar deste vinho de colares? E tu, já tinhas ouvido falar deste vinho de colares? Obrigado.